Livro 3. Das Nulidades e dos Recursos em Geral Título 1. Das Nulidades Artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa. Artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. 1. Por incompetência, suspeição ou suborno dos juízes. 2. Por ilegitimidade de parte. 3. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. a. A denúncia ou a queixa e a representação e nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante. b. O exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios ressalvado o disposto no artigo 167. c. A nomeação do defensor ao réu presente que não tiver ou ao ausente e de curador ao menor de 21 anos. d. A intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. e. A citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa. f. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. g. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri quando a lei não permitir o julgamento à revelia. h. A intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. i. A presença pelo menor de 15 jurados para a constituição do júri. j. O sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade. k. Os quesitos e as respectivas respostas. l. A acusação e a defesa na sessão de julgamento. m. A sentença. n. O recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido. o. A intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. p. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação o quórum legal para o julgamento. 4º. Inciso 4º. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. 5º. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. parágrafo único. ocorrerá ainda a nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre essas. 5º. Artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só há a parte contrária interesse. 5º. Artigo 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 5º. Artigo 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. 5º. Artigo 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação dos atos processuais. 5º. Artigo 569. As omissões da denúncia ou da queixa da representação ou dos processos das contravenções penais da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. 5º. Artigo 570. A falta ou nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguída. 5º. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Artigo 571. As nulidades deverão ser arguídas. 1. As da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o artigo 416. 2. As da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvos dos capítulos 5 e 7 do título 2 do livro 2, nos prazos a que se refere o artigo 500. 3. As do processo sumário no prazo a que se refere o artigo 537 ou ser verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoados as partes. 4. As do processo regulado no capítulo 7 do título 2 do livro 2, logo depois de aberta a audiência. 5. As ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoados as partes. Artigo 447. 6. As de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação nos prazos a que se refere o artigo 500. 7. Se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoados as partes. 8. As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Artigo 572. As nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, D e E, 2ª parte, G e H e 4, considerar-se-ão sanadas. 1. Se não forem arguídas em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior. 2. Se praticado por outra forma o ato tiver atingido seu fim. 3. Se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito seus efeitos. Artigo 573. Os atos cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.